para debatermos o esporte, o futebol e o Piauizão Vibrante. Dá para dizer sim, o Piauizão vai muito bem. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, Cid, bom dia, Jota e a todos que estão nos prestigiando. Olha, nesse segundo turno nós estamos num... Não é excelente referência, né? Nós estamos muito bem. Fizemos três jogos, dois fora de casa, um em casa. Vencemos os três jogos, fizemos oito gols, tomamos um gol, né? Enfim, nós estamos bem nesse segundo turno. Só que no próximo domingo nós temos que ser melhor ainda, porque nós temos que concretizar a nossa classificação, o nosso acesso. Jota, dentro até disso, Flávio, você tocou nesse assunto com uma produtividade maior. Nos três jogos, você até confidenciava isso. Oito gols marcados no retorno da competição. Um número interessante também por conta das dificuldades que o Piauí no primeiro turno tinha de criar. Agora no segundo turno mudou da água para o vinho. O que se deu, Flávio, principalmente nessa situação do retorno, em tornar o ataque do Piauí mais criativo e, ao mesmo tempo, mais decisivo na hora de concluir? Olha, no futebol acontece, né? Às vezes o time é bem preparado, né? Um grande trabalho realizado pelo Wallace. Mas, de repente, o time não decola, né? Demora um pouco para decolar. E, graças a Deus, a equipe decolou. Conseguiu praticamente, no primeiro, o quanto comercial. Se perde, está fora. Segundo, o quanto o Caissara. Se perde, está fora. Vencemos os dois. E, contra o Flamengo, tivemos dificuldade no primeiro tempo, mas conseguimos chegar a 1x0 e fazer os gols no segundo tempo. Então, o time demorou um pouco a decolar, mas decolou, né? O Piauí hoje é uma realidade. O Piauí hoje é um bom time, um bom grupo. E, por isso, nós estamos nessa briga aí pelo acesso. Ô, professor, o senhor falou que demorou para decolar. Mas, tipo, nós vamos receber uma visita inesperada. Ô, Flávio, se eu estou chegando na tua residência agora. Cara, a casa está toda bagunçada. Vou ter que ajeitar a casa. Qual foi a mágica? Qual foi a tônica para deixar o Piauí realmente já em pleno voo? Olha, assim, né? A vantagem, assim, porque... E um dos fatores também que fizeram com que eu viesse, é porque eu conhecia praticamente quase todos os jogadores. Conheci muitos jogadores que estão no Piauí, né? Isso é uma vantagem. Se eu não conhecesse, era outra dificuldade. Então, procurei respeitar a característica de cada um atleta, né? E procurei encaixar também a minha maneira de jogar. E eles assimilaram muito bem. E, graças a Deus, estamos nessa caminhada aí vencedora. E esperamos concretizar isso no próximo domingo. Em um setor que chama atenção no Piauí, no que se refere para muitos, um setor de marcação, mas que no Piauí tem uma liberdade a mais para criar jogadas e de sair para o jogo. Porque eu falo do meio campo, porque você tem jogadores como o Chechel, você tem jogadores como o Guilherme Scurio, jogadores como o Piauí, que, a priori, muitos colocariam três volantes, de fato, daquele de marcar. Mas que tem uma característica com o Flávio de ter liberdade de sair para o jogo. De sair para o jogo, desarmar, fazer o chamado jogo sujo, mas, ao mesmo tempo, fazer a construção. Se houver a sobra no espaço, já armazenado do meio para a frente. É esse esquema também, Flávio? Facilitou também para ti essa liberdade que os meias também, do meio para a frente do Piauí, fazendo com que essa criação pudesse ser ainda mais profícua? É, nós procuramos encaixar três volantes, né? Encaixamos, né? Um volante mais fixo, certo? Que dá a saída do jogo, o índice da construção, e dois volantes que marca e que constrói e que chegam na zona ofensiva, que é o caso do Escuro e o PH, né? E, graças a Deus, ficou muito bem encaixado. No último jogo, nós não podemos encontrar com o Chechel, que estava suspenso, aí entramos no... E nem com o Naílson machucado também, né? O Naílson está voltando agora, voltou a treinar, e entramos no 4-4-2. Mas, enfim, os três volantes encaixaram muito bem, o Chechel, o Escuro e o PH com liberdade, com liberdade ofensiva de flutuar, de atacar, de finalizar. Enfim, o Jorge jogamos com o 9, mas todos já sabem, já viram a novidade, o Jorge joga como 9 e falso. Não é um centro-avante fixo, ele flutua bem. E dois jogadores de profundidade, né? No caso do... Hoje, o Gleicinho pela direita, colocamos o Thiago também pela esquerda, ele está se adaptando muito bem. E os laterais também muito com ofensividade. O da Silva pela direita, o Isaldo pela esquerda. E o nosso time se adaptou muito bem a essa maneira de jogar. E, graças a Deus, estamos conseguindo o resultado positivo. E domingo é a grande decisão, né? A gente... Nós confiamos muito no potencial do nosso grupo para conseguir esse acesso no próximo domingo. Ô, professor, o senhor citou no meio do Jorge Henrique, né? E eu vi agora, no final de semana, nos grupos de atalho dos nossos colegas de imprensa, né? Alguns criticando a atuação do Jorge Henrique. Eu vejo de uma outra forma. Então, eu estou esperando a oportunidade de conversar com o técnico Flávio Araújo. E essa oportunidade eu estou tendo agora. Vou só falar uma palavra-chave. Ele flutua bem. Ele aparece como o senhor quer no seu esquema tático. É por isso que ele não é visado, porque ele não é o cara que não está fazendo os gols. Eu acho que os nossos colegas de imprensa, que estão criticando... Que cobram muito, às vezes, uma situação, mas não entendem que, pela leitura de jogo, ele está funcionando como se fosse um quarto homem de meio, que, às vezes, dá um espaço maior para o Gleicinho e para o Thiago também atacar. E está tendo a função tática dele sendo bem realizada. Olha, veja assim... Veja bem, eu concordo plenamente, sim. É por isso que o Jorge é titular. Se você observar bem, nos últimos três jogos, o Jorge teve a atuação destacada nos dois jogos em campo maior e agora contra o Flamengo. Atuação destacada não só na sua movimentação, na sua flutuação, a criação de espaço na aproximação com o escuro, com o PH, na troca de posições também, que é um fator importante você fazer uma rotatividade de posição ou de posições. O Jorge, se está sendo criticado, a pessoa que está criticando não está indo para os jogos, não. Não está indo. Se está indo, não está vendo o jogo. É verdade. Entendeu? Então, agora, professor, é essa a decisão contra a equipe do Atlético Piauí, uma equipe que já está com acesso garantido, mas que quer buscar também esse título, né? Então, vai ser um osso duro de roer. Como é que é para roer esse osso e sair com o dever cumprido? É verdade, né? É um jogo difícil. A equipe do Atlético, ele conseguiu o seu acesso por antecipação, se preparou muito bem, formou um grande grupo, uma grande comissão. Correto é um time duro, é um time que está invicto na competição, né? Mas acreditamos muito no nosso potencial, e nós temos potencial para superar a equipe do Atlético. Sabemos que é difícil, mas acreditamos sim no grande resultado. Eu falava isso até antes do intervalo, o encontro, né? Mestre e discípulo, Flávio Araújo, contra o Austin Luiz, pelo fato de duas gerações de técnicos no futebol cearense, que se destacam, o Austin mais recente, por conta dos acessos em divisões menores para a elite, e o Flávio nem se fala também de acessos, não só a nível regional, mas a nível nacional. Como é que você projeta esse reencontro, o segundo reencontro aqui no futebol piauiense, com o Austin já nessa decisão, podemos dizer assim para o Piauí, já nesse domingo no Albertão? Olha, Jato, como eu acabei de falar, é um grande jogo, né? Duas grandes equipes, e duas grandes equipes, não é só a nível de segunda divisão do Piauí, não, a nível de primeira divisão da região nordestina, que hoje é o nosso dia, né? Hoje é o dia do nordestino. Então nós temos que enfatizar isso. Com muito orgulho eu sou nordestino. Então veja bem, são duas equipes com grande potencial, correto? Então a perspectiva é de um grande jogo, um grande duelo, um grande desafio. Esperamos, né, que a torcida do Piauízão vibrante possa comparecer nesse domingo, nos incentivar, nos ajudar, e levar o Piauí a retornar à elite depois de quatro anos. Professor, o senhor pegou o bonde andando, vendo o Campeonato Piauí em Série B acontecendo. Quando você está dentro dele, dá para dizer assim, a história aqui é diferente, o nível técnico realmente está lá em cima, está elevado. Está esse nível técnico elevadíssimo mesmo? O torcedor que está pecando e não ia aos jogos? Isso é a realidade, viu, Cid? O nível técnico da segunda visão do Piauí em 2024, eu considero como um dos melhores dos últimos dez anos, né? As equipes fortes, certo? As equipes com potencial, que muita gente não esperava, correto? Muita gente mesmo, e hoje o nível da segunda divisão foi tão bom como o da primeira divisão, correto? Então, o time sorte é logicamente que eleva o potencial de cada jogo, né? Então, acreditamos que nesse domingo, nós possamos realmente, o torcedor vai ver dois grandes times em ação, esperando levar vantagem nesse jogo. Dentro do departamento de Médicos, você tocou na Ilson, está voltando agora aos treinos, o Rony estava gripado no jogo passado, não pôde ser opção. Como é que está a situação do DM, já para esse compromisso? Já alivia um pouquinho o Nenho, um pouco menos ocupado, ou você tem alguma outra preocupação com o passar do tempo? Olha, graças a Deus, quase 100%, né? O Nailson está treinando, o Rony está treinando, hoje nós temos apenas o Felipe Zagueiro, que é da base, mas está incorporado ao time profissional, que está fazendo um exame de imagem hoje, certo? Para saber da sua condição, que teve uma contratura muscular. Então, praticamente todo o elenco à disposição, ontem treinamos em dois períodos, pela manhã e pela tarde, hoje é pela tarde, nos preparamos com muito empenho, com muita dedicação, porque foi dessa maneira que a gente está nessa luta aí, pelo acesso junto com o comercial, né? Então, através do empenho, através do compromisso. Bom, professor, um ponto me chama a atenção, né? Quando a gente destaca o nível técnico altíssimo do nosso campeonato, é que em competições anteriores, o Piauí não era cobrado. E hoje a cobrança está alta em cima do Piauí Esporte Clube, pelos jogadores que tem, pela comissão técnica que tem. É verdade, né? Veja bem, Sidney Jota, quando uma equipe faz investimento, ela chama a atenção de toda a imprensa, dos torcedores do clube e dos torcedores rivais, né? Então, o Piauí fez o investimento em busca de um acesso, logicamente, que chamou a atenção, é por isso que existe essa cobrança. É uma cobrança normal no futebol, porque tem que ser cobrado, né? No futebol, hoje, o profissional tem que ser cobrado para mostrar todo o potencial que possui. Isso aqui até antes, né, Jota? Ah, é o Piauí que vai participar. A gente tinha sempre essa pecha, não via o Piauí brigando para subir, mas não se tinha essa cobrança em cima do Sugar Hat, porque nas competências anteriores tinham picos em anos anteriores, tinham o Eirense... Ele separa mais um na competição. Ele separa mais um na multidão. Agora não, por conta da mudança da diretoria também, o trabalho que está sendo feito pelo Jackson, pelo Arias, chamando todo mundo para unir a casa, né, Sidney? Está fazendo por onde o Piauí brigar pelo acesso e brigar também pelo título, caso consiga, para um grande jogo de 19, ou antes, ou depois, porque também está essa definição contra o Atlético Piauí, Sérgio. Agora, o que mais chamou a atenção, professor, eu queria a sua opinião, já fiz essa entrevista com... já perguntei também para o Washington, a situação de gramados. Meu Deus do céu, o futebol do Piauí está na hora também de evoluir em relação aos gramados, professor. A situação é crítica e, às vezes, não é nem crítica, é lamentável, porque hoje os jogos são exibidos para o planeta todo e você vê grandes jogadores, grandes treinadores, mas a situação do gramado não é a mesma. É verdade, isso é um fato, né, infelizmente é uma realidade, ninguém pode ser omitido a essa realidade, né. Ontem eu estava até comentando lá no CT Reinaldo Ferreira, nosso CT do Piauí, que graças a Deus, graças a Deus, todos os profissionais que jogaram no Deusdete Melo esse ano, na segunda divisão, não tiveram nenhum problema de contusão, correto? Porque o campo ali favorece muito a contusão, principalmente contusão articular, mas graças a Deus isso não aconteceu. E temos que evoluir nesse sentido. E vou falar aqui uma coisa para você Cid e para você Jota também, para ser bem justo, né. Nós jogamos na sexta-feira contra o Flamengo no Albertão. E te falo uma coisa, há 20 anos, há mais de 20, 30 anos que eu fiz o meu primeiro jogo no Albertão, e eu nunca vi, vou dar um testemunho para você, o Albertão num estado tão bom, estado do gramado como está agora, viu. O campo do Albertão está muito bom. Fizeram uma pequena reforma no Albertão que ele ficou muito bom mesmo. É de parabéns o Numeriano, né. É seu Numeriano. O herói. O Numeriano, ele vive, respira, dorme como ele, no Albertão, e realmente ele tem como xodol o gramado, o professor está falando aqui, né, engrandece ainda mais, né, o trabalho do Numeriano e principalmente do torcedor que ele fica a questionar. E esse gramado que é 50, né, que é um gramado veterano, mas em boas condições. É, estava ruim, né, eu vi até, antes de chegar aqui, eu vi um jogo que estava muita areia, agora não, agora hoje ele está, dá para jogar tranquilamente, Série A, Série B do brasileiro, dá para jogar hoje no Albertão, porque o campo evoluiu muito, né, muito mesmo, graças ao trabalho do seu Numeriano, da secretaria, enfim, né, e é isso que a gente quer, né, porque veja bem, quando a gente vai jogar, a gente quer um gramado que dê condição para o atleta jogar, né, e o Albertão, graças a Deus, ele está propiciando essa condição para o atleta. É, a situação bem, bem complicada, qual foi aquele jogo que eu fiz o pré-jogo, Jota, do CAP? Era CAP quem? Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, eu estive no gramado, o professor, e eu disse, cara, situação não está boa não, né? Verdade. Mas depois o Numeriano disse, não, se não se colocar, aí é vegetal, e melhorar o gramado, show de bola, sensacional, agora está pronto para uma grande final, porque, na minha opinião, são duas grandes equipes, que tecnicamente são fortes, e para mostrar um grande desempenho, só o Bertão poderia acessar esse palco. É verdade, eu estava, enquanto a gente estava conversando, estava passando ali o lance do primeiro jogo, onde nós perdemos para o CAP de 2 a 0, né? E, apesar da derrota, que quando eu perco, eu fico calado, eu não vou falar nada, eu não vou contestar nada, perdi, perdi, né? Mas nós fizemos um bom jogo, viu? E o lance, novamente, nós fizemos um bom jogo, naquele jogo que nós perdemos, mas só que o futebol é gol, né? São gols, né? Isso que traduz um resultado final do jogo. Tenho que fazer outro bom jogo, um Albertão melhor ainda, e conseguir fazer gols, conseguir ganhar o jogo. Beleza, então, professor, as nossas câmeras, os nossos microfones estarão sempre à sua disposição, agradeço de coração mesmo a sua participação em mais um Esporte Antares. Agradeço também o convite de vocês, um grande abraço, Silvio, um grande abraço, Jota, vocês que divulgam muito o futebol piauiense, né? E esperamos, nesse domingo, dois grandes jogos, no Lindor, frente ao Flamengo e comercial, no Albertão, entre CAP e Piauí, e que nós possamos, eu acredito, muito no potencial do nosso time, no potencial de todo o grupo, sabe? Que nós estamos fechados em relação a buscar essa classificação, certo? Aí você fala assim, professor, e como é que fica o outro jogo lá, Flamengo e comercial? Veja bem, gente, eu acredito no potencial do meu time, correto? Então, a minha esperança está no meu time, para que nós, através dos nossos próprios, os nossos esforços, nós consigamos aí, conseguir o acesso, nesse domingo. Deixa eu ir embora, valeu Jota, Até mais um 2x2. Valeu gente, um abraço! Tchau, tchau.